Eu descobri o jeito mais fácil de pegar a Tuxita. Mano, acabaram de invocar o Hippie Indra. E eu já tô correndo pra Ilha da Hydra antes que esse albino vá de ele. E o bagulho já fica hardcore só pra achar a cachoeira nessa neblina toda. Já explodi essa barreira aqui e o próximo desafio era acertar o buraco que fica nessa parada azul. Sim, cara. Tem um buraco aqui. Depois de muitas tentativas eu fiquei desesperado porque o Hippie Indra poderia morrer a qualquer momento, velho. Mas eu finalmente consegui. E é agora que começa o maior desafio de todos. Eu preciso achar e acender algumas tochas que estão nesse mapa. Tudo isso enquanto tem essa neblina fodida na minha cara. Mas é aqui que está o segredo, velho. Eu tenho exatamente 5 minutos pra acender todas as tochas. E o Hippie Indra não precisa estar vivo nesse tempo. Na hora eu não sabia disso. Mas o Indra foi jogar no Vasco e ficou tudo claro. Agora finalmente o pai vai conseguir pegar a Tuxita. Mas antes eu tenho que sair correndo porque a minha amiga achou uma miragem. Tuxita. 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 Obrigado.